Olha, um jovem identificado como Carlos Manuel da Silva, de 19 anos, foi morto a tiros no bairro Cidade Nova, em Timon, no Maranhão. Ele já tinha várias passagens pela polícia, desde quando era menino ainda, adolescente. Ao lado do corpo, foram encontrados celulares e uma arma de fogo. Tudo indica que, né, era praticando crime. Rapaz, mas um menino velho desse, né, rapaz, desde criança. É, tá difícil, porque a pedagogia hoje que ensina o amor, que ensina, né, o estudo, o trabalho, tá sendo substituída pela violência. Em vez de aprender a respeitar, o pessoal tá aprendendo a atirar, tomar celular, roubar. Não, porque é jovem, quer curtir a vida, quer sobreviver, atacando os outros, matando os outros. É complicado, né, Sérgio? Carlos Manuel da Silva, de 19 anos, foi morto por disparos de arma de fogo no bairro Cidade Nova 3, aqui na cidade de Timon. A polícia foi acionada por populares, ao ouvir os disparos. Chegando no local, ali estava o corpo, com celulares e uma arma de fogo ao lado. Agora, o caso está sendo investigado pelo DHPP. Segundo as primeiras pessoas que chegaram no local, que foi a polícia militar, disse que pouco antes deles fazerem uma abordagem lá no local, no local tinha muita gente, populares informaram que tinha havido um disparo de arma de fogo e que um jovem tinha tombado lá, o Carlos Manuel. Próximo a ele foi encontrado uma arma de fogo também, alguns aparelhos celulares. A gente está apurando a origem desses aparelhos celulares, apurando também a questão dessa arma de fogo que foi encontrada no local. E o Carlos Manuel já tinha várias passagens aqui pela justiça, desde quando era adolescente, por práticas de roubo. E a gente está tentando entender aí o que foi que aconteceu, a equipe está em campo, para a gente averiguar se foi um, se ele estava, o que ele estava fazendo ali, se estava envolvido em alguma prática criminosa, se foi alguma vítima que revidou, se ele foi executado, enfim, tentar entender o que aconteceu.